Sejam bem-vados, como é que vocês estão? Um vídeo de vídeo rápido, só para mostrar como é que estão aqui as coisas. Temos aqui o chefe da segurança. Mostrar os coletores e linha de escape feita. Estou a levar aqui com o sol na tromba, mas isso faz parte. Mostrar aqui o... Ei, caralho, tem mais outro. Afinal, o carro não tem cabalos, tem cães. Estou a ser atacado pelos chefes da segurança. Não sei, já me perdi, olha aqui. Olha, parece uma vaquinha. Mostrar, portanto, a linha de escape, don't pipe, essas coisas todas feitas aqui pelo Pedro. Perdesign, qualquer coisa vou deixar no link das descrições. O contacto do homem, se vocês quiserem umas coisas destas. Prontos, basicamente é isto. Depois falta, então, fazer a parte de aplicação de intercooler, tubagens e isso. Mas isso, mais para a frente, mais de um dia, dois dias, isso deve estar pronto. Depois fazer mais aqui uns updatezites ao turbo. Vou trocar a turbina, meter uma turbina maior, com mais spas e mais leves para levar aquela verdadeira jarda. Certo? Espero que curtam o vídeo e vemo-nos brevemente na estrada para dar um calor. Fiquem bem, malta. Um abraço. Como podem ver, vou mostrar aqui, então, como é que está a máquina. Os coletorzinhos. Como vocês já sabem como é que é. Dão um pipe aqui, como manda a lei. Este cano aqui é aquele canozito para um gajo mandar depois uns tirozinhos. que isto é para divisão de gases. Mas a cena disto é para vocês verem bem a qualidade das chaldas disto. Olhem para isto. Turbuzito no sítio. Com os coletores, como vocês já sabem, como manda a lei, porque o Pedro não falha em relação às chaldas. Olha para isto, maravilha. Eu nem sei se vou andar mais com o carro. Só a qualidade de serviço, nem quero andar com o carro. Turbuzito, o tubo de esgoto. Já está um tubo de esgoto em malha daço, como deve ser, porque o outro que tinha era de água. Mas basicamente o que eu quero vos mostrar é que a linha de escape já está feita. E está aqui um serviço com manda a lei. Deixem-me tentar focar aqui. Estela móvel é uma categoria. Olhem-me para isto. Estas chaldas são mesmo qualquer coisa. Estas chaldas são mesmo qualquer coisa. Como vocês podem ver, a frente também já está toda cortada. Vou tentar mostrar daqui. A frente. Ups. Como podem ver, já está toda cortada. Para criar espaço. Para levar o intercolor grande e o radador de água também maior. E isso. Basicamente é isso, malta. Depois é... É fazer a tubagem. Disser que vai ser também o Pedro que me vai fazer. Para ele ficar com estas chaldas. Agora vou levantar o carro para vocês verem a linha de escape. Agora, mostrar-vos como é que se faz uma linha de escape, como deve ser. Primeiro parafusos... Ups. Deixem-me focar isto. Primeiro parafusos com porcas como deve ser. Não é daquelas porcas dos chineses e parafusos de um braque e depois parafusos da Santa... Não posso dizer as neiras, da Santa Cona do Assobio. Entendem? Primeiro parafusos como deve ser e porcas como deve ser e falanges como deve ser. Isto está mesmo qualquer coisa. Vocês vão curtir mesmo. Depois, temos aqui a barra e o Pedro fez-me... Ups. Já dei uma cabeçada no carro. A passar aqui, olha. Vocês conseguem ver, olha. A passar aqui sem qualquer problema. A passar ali junto à transmissão. Já tem aqui as ondas aplicadas. Isto sim, uma linha de escape em condições. Flexível. Apoiozinhos como deve ser. E temos aqui a linha de escape do menino. Vocês vão perguntar o porquê de ter aqui uma falange. Esta falange vai servir para eu trocar. Para quando não quiser ou quando fizer viagens mais compriditas é só tirar estes três parafusos e meto-lhe a panela final que tem da Magnum Flow. E para abafar um bocadito quando quiser fazer em viagens. Mas como vocês podem ver, isto está aqui uma categoria do caraças. Olhem para isto. Tudo certinho. Como manda a lei. A cena que eu bato mal é a qualidade das soldas. E é isto, malta. Era só isto. Um bocadito rápido. Um bocadito rápido. E em breve está na estrada. Um bocadito rápido. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri